Quantos livros foram recebidos pela biblioteca? Agora, 9, de 235 livros. E foi a própria prefeitura que adquiriu esses livros? Sim. Os livros têm quais títulos e quais são os temas que vocês adquiriram aqui? São títulos infantis? É, didático, literatura infantil, juvenil e adulto. Qual foi a última aquisição aqui na biblioteca, anterior a essa? No ano passado. Foram quantos livros adquiridos nessa ocasião? Foi na média também, de 200 a 300 livros. E a demanda que vocês têm de saída de livros aqui é quantos livros mais ou menos por dia? Deve ser o que hoje? 90, assim, né? É, na média. E a maior procura é por qual tipo de livro, assim? Hoje a biblioteca é uma literatura adulta. São donas de casa, são estudantes? Qual o perfil do usuário da biblioteca? Mudou. Hoje tem dona de casa muitos, né? Muitas daqui procuram, né? Você tem a maior comunidade. Que antes a biblioteca era... Era mais estudante. É, escolar. Agora não. Agora mais da metade dos livros é literatura. É a comunidade. Ah, então, a aquisição dos livros e desses novos títulos pela prefeitura fez com que mudasse o perfil do usuário da biblioteca. Assim, mudou o tipo de livros, né? A compra, e daí mudou o perfil do usuário também. E de quem foi a ideia de começar a adquirir literatura adulta? Na verdade, foi a Leda, a bibliotecária. Qual é o nome dela? Leda. Leda do quê? Traibert. Leda Traibert, que era, Nunes, era a bibliotecária que atendia, que era a responsável pela biblioteca. Foi a bibliotecária de sete anos, né? É. Durante sete anos. E por que ela se ausentou? Não está mais aqui. Não, é porque ela passou no concurso de Itapema. Ah, entendi. A Traibert não está lá agora. Isso. Ela era acertida e foi chamada uma... Em torno de quanto foi investido nesses 200 e tantos livros que foram comprados agora? Ah, lá. 5.607 reais, né? Ah, legal. Esses livros chegaram quando aqui na biblioteca? E no caso, já está uns 15 dias, só que daí tem que registrar, catalogar, tudo direitinho, né? Daí eu moro. Está aí ficando prontas agora? Vamos conversar com o pessoal que está usando... Sempre vem na biblioteca, Carlos? Não? Raramente. E você veio hoje para quê? Vim fazer o trabalho. Para qual matéria específica que você veio fazer o trabalho? Biologia. Encontrou o livro que procurava? Aham. Foi fácil, então? Foi. É? Então tá bom, Carlos. Obrigado. Qual é a frequência que você vem aqui na biblioteca, Lucas? Toda semana. Toda semana? E você vem sempre e pega um livro diferente para estar lendo. Quais são os seus títulos preferidos, Lucas? Nora Hobbes e de Bárbara Gelisky. Que são livros que tratam de qual tema especificamente? São filmes? Frentes. A maioria são suspeitos, romances. Aham. São autores internacionais, né? Uhum. Ok. E qual a recomendação que você faz? Você tem muitos amigos também da tua idade que fazem o mesmo que você, que vem à biblioteca? Ou são poucos os seus colegas de leitura? Né? O que você acha que a leitura muda na tua vida? Qual a importância da leitura para você? Você acaba conhecendo vários lugares, várias culturas diferentes. E há quanto tempo que você lê já, assim, com esse entusiasmo todo? Mais ou menos. É? Então tá bom. Parabéns pelo óbito, né? Que vários sigam também a maior solução. As pessoas que querem vir aqui para a biblioteca para tirar o livro, o que precisa ser feito? Precisa ter carteirinha. Sem carteirinha não levam o livro. E para confeccionar a carteirinha, o que é preciso? O que vocês pedem? Primeira coisa é morar no município, porque a biblioteca é do município. Biblioteca exclusiva para moradores de Vigoaçu. Isso. Tá, daí a pessoa tem que trazer o que para poder fazer a carteirinha? Comprovante de residência para dizer que mora em Vigoaçu, né? Aham. Uma foto. Pode ser água, luz, telefone. Comprovante. E a carteira de identidade. Agora, se for criança, nós aceitamos certidão de nascimento sem bebê. Tá. Então, certidão de nascimento no caso de criança, uma carteira de identidade no caso de uma pessoa que já tem esse documento, além de uma foto 3x4, e o comprovante de residência para comprovar que é morador de Vigoaçu. É. E daí a pessoa vem aqui, tem direito a retirar quantos livros? Como é que funciona? É dois livros cada vez. E qual é o prazo que ela pode ficar com esse livro? Literatura é 15 dias. Aham. E didática é uma semana. Ah, que joia. Porque daí o didático pessoal precisa mais, né? Aham. E hoje tem quantos títulos aqui na biblioteca de Vigoaçu? 13.217. No caso, títulos, né? Aham. E dentro desses títulos, vocês têm mais de um exemplar de cada um desses títulos, né? E esses são os mais variados possíveis, né? São 13. Joia. As doações... Mas tipo assim, ó... A gente sobrevive mais pelas doações do que pelas contas. A gente recebe mais doação do que conta. Ah, e quem são os pessoas? Os seus próprios moradores? Pessoal do Vigoaçu mesmo que doam. Qual é a média de recebimento de doações? Ah, não tem mais doações. É que não deve ter uma periodicidade ainda, mas digamos, num mês vocês recebem quantos livros em média? Ah, eu acho que nós recebemos mais de 50 livros. Por mês. Aham. Ou seja, ao final de um ano, vocês têm mais de 500 livros aí que são recebidos por doações. Frente aos 240 que foram comprados, é praticamente o dobro que vocês recebem de doações do que é adquirido, né? Ah, bem mais. Bem mais? Não, mas assim, daí tem um livro que a gente recebe que vão... que não se puder botar pra uso, né? Porque não serve mais. Então, esses a gente pega vestíbulas, né? E depois, com esse dinheiro, a gente compra livros novos. Ah, que legal. Qual o horário de funcionamento aqui da biblioteca? Das sete às dez da noite. Das sete às dez da noite, de segunda a... Segunda a sexta. Sábado e domingo não funciona, né? Não. Vocês têm também acesso à internet. São três pontos de acesso à internet. Sim. Como é que funciona? A pessoa que tem carteirinha pode vir aqui e utilizar? Não. Qualquer um. É se aberta à comunidade? É, qualquer usuário. Gratuito até? É. É gratuito, né? Sim. E qual o tempo que cada um pode ficar usando a internet? Tipo assim, ó. Quando não tem gente pra outras pessoas pra usar, a gente deixa o tempo... Aham. A gente é mais suja e outras pessoas a gente tira. Mas tipo assim, ó. Meia hora, vamos supor, né? Vamos dar meia hora pra essa pessoa. Se tiver alguém esperando, a gente tira. Ou quinze minutos. É. O mínimo é químico. É. Pesquisa, abrir e-mail, né? O acesso é restrito pra algum tipo de conteúdo? Não. Tipo assim, bate-papo, não. Porfute. Não pode. Não pode acessar esse tipo de página, né? Não. Aham. E-mail nem consegue também entrar. Você disse que a biblioteca, ela é aberta só pra quem mora em Iguaçu. No caso, pra quem trabalha em Iguaçu também pode ter a carteirinha da biblioteca ou não? Não. É exclusivamente pros moradores da cidade? Moradores da cidade, por isso que a gente perde o comprovante. Obrigado. Obrigado.